Pedem-nos para construirmos a bissetriz do seguinte ângulo. Este é o ângulo de que eles estão a falar e querem que tracemos uma reta que passe exatamente no meio deste ângulo, que divida este ângulo em dois ângulos com a mesma medida, com metade da medida do primeiro ângulo. Então, primeiro vamos encontrar dois pontos em ambos os lados que sejam equidistantes do vértice, em cada um dos lados. Então, para conseguir isso, para fazer isso, vamos desenhar aqui uma circunferência. E posso fazê-la com qualquer raio. Onde quer que seja que isto intercepte os lados, é onde eu vou colocar um ponto. Digamos aqui e aqui. Reparem que estes pontos, uma vez que pertencem ambos à circunferência, são equidistantes deste ponto aqui, que é o seu centro. Agora, o que eu quero fazer é construir uma reta, construir uma reta que seja equidistante de ambos estes pontos. E nós já fizemos isto anteriormente, quando vimos as mediatrizes dos segmentos de reta. Então, vamos fazer isso. Vamos buscar o compasso. E o que eu quero fazer é esta circunferência está centrada neste ponto. E tem um raio igual à distância entre este ponto e aquele ponto. E depois, vou fazer o mesmo. Então, esta circunferência está centrada neste ponto. E tem um raio igual à distância entre aquele ponto e este ponto. E depois, os dois sítios onde eles se interceptam, são equidistantes de ambos estes pontos. E agora, podemos desenhar a biciatriz do nosso ângulo? Assim mesmo. E vocês podem me dizer, mas como é que nós sabemos, como é que nós sabemos que este ângulo é igual a este ângulo? Bem, há duas maneiras de vermos isso. Nós sabemos que esta distância aqui é igual a esta distância ali. Nós sabemos que esta distância aqui é igual a esta distância aqui. E ambos estes triângulos partilham esta reta. Então, essencialmente, se olharmos para este ponto, este ponto e este ponto, eles formam um triângulo. E se olharmos para este ponto, este ponto e este ponto, eles formam um triângulo. Nós sabemos que estes dois triângulos são congruentes. Então, este ângulo tem de ser igual a este ângulo. Estes são ângulos correspondentes. Então, eles vão ser congruentes. E esta é a bissetriz do ângulo que tínhamos inicialmente. Então, vamos para o horno para este lado. O que é isso?